Na Mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Almeida, Engenharia e Construções. Prefeitura Municipal e nesse momento vamos agora conversar com o secretário de Educação Wilson e Desporto. Há uma mudança dentro da Secretaria de Educação. Sai aí Lindomar, gerente de esporte, entra Jorge Wilton Bolinho, assumindo aí a gerência de esporte no município de Mirassol do Oeste. Nós conversamos com o secretário e também com o Bolinho, falando sobre essa mudança. Nós conversamos com o secretário de Educação, Cultura e Desporto do município de Mirassol do Oeste e mudanças sendo feitas dentro da Secretaria Eucinho. Mudanças sendo feitas aí na gerência de esporte. Fala um pouquinho dessa mudança. Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos amigos que acompanham o canal do Cleiton. Como você disse, temos mudança na área do esporte. O Bolinho está assumindo a pasta agora. O Lindomar deixou a pasta, que ele tem outros projetos para a vida dele. Eu quero aqui aproveitar e agradecer ao Lindomar pelo trabalho que ele prestou esses meses frente ao esporte. Desenvolveu o campeonato da Copa Garrão lá no ginásio de esporte. Foi um sucesso, um brilhante evento. E agora estava em frente à Copa Mirassol. E quero parabenizar o Bolinho. O Bolinho que todos conhecem. Um cara experiente já na área do esporte. Já passou por vários prefeitos trabalhando. E a gente sabe do trabalho que o Bolinho já desenvolveu no município de Minasol do Oeste. E com certeza irá dar continuidade nos projetos que o Lindomar tinha. E irá contribuir muito com o esporte aqui em Mirassol. Tudo bem, Bolinho. Assumindo novamente a pasta do esporte, juntamente aí. O Lindomar fez um belíssimo trabalho. E vocês já assumiram para estar aí, como o Rilson disse. O que você tem a dizer à população e aos desportistas de Mirassol do Oeste? Cleiton. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse desafio na minha vida. Pela quarta vez a gente voltando para o esporte. Agradecer a toda a equipe da Prefeitura Municipal. Ao Prefeito Evo, ao Vice-Jefim. Toda a sua equipe. Ao nosso secretário de cinco. Eu tive o prazer de trabalhar nove meses com ele em gestões passadas. E fazer a gente não tem preguiça de trabalhar. A gente vai correr atrás das coisas. Vamos dar continuidade naquilo que o Lindomar estava fazendo. Tem coisas boas. O Lindomar está aqui com a gente. Tem coisas boas para estar acontecendo aí pela frente. E é só gratidão. Gratidão a Deus por mais uma vez a gente estar voltando. Agradecer toda a equipe da Prefeitura Municipal. E aqueles gestores de esporte, dirigentes, profissionais da área de educação física. Que pediu o nosso retorno aí. Hoje a gente só tem que agradecer. E vamos estar lutando para coisas boas acontecerem. Algo mais de formação da cidade de Mirassol do Oeste e dos desportistas, Balim? Já convidar, né? Final de semana tem as semifinais das competições que estão em andamento. O Lindomar iniciou. Semifinal da Copa Veterana. Quarentinha. E também do Campeonato Municipal. E nós vamos só estar definindo aqui os locais e horários de jogo. E o senhor, algo mais de formação da cidade de Mirassol do Oeste? Quero mais uma vez agradecer a nossa sociedade que nos tem apoiado. E entende as dificuldades que o município tem. E mais uma vez dizer que Bolim está frente a pasta. Como ele bem disse, nós trabalhamos numa gestão passada aí nove meses junto. E com certeza ele vai agregar muito para essa administração frente ao departamento de esporte. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Aproveitando e fazendo a última pergunta. Bolim, Bolim, Palmeiras sem Mundial? Não.